Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom Olá pessoal, tudo bem? Olha, todo ano é uma encrenca, depois do inverno, essas cadeiras ficam simplesmente assim, isso em função da maresia, porque a gente deixa elas na rua né, então olha o estado que ficam essas cadeiras, a ideia, além de elas serem um pouco arranhadas né, a ideia é fazer um teste, vou fazer um teste aí com bicarbonato, acetona e um tal de, não é nome negra? Detergente, 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 então vamos ver, a gente pesquisou na internet, diz que isso resolve a situação, então vamos lá, eu vou fazer um teste para ver como fica, me interessa muito saber esses dois cantos aqui, como vão ficar, beleza? Tomara que fique boa. Então o pessoal diz que é para usar 100ml de acetona, 100ml desse detergente, e uma colher dessa aqui ó, de sopa, de tal do bicarbonato de sódio, beleza? Eu vou fazer a mistura e vou passar nas cadeiras e já mostro como é que vai ficar. É, diz que tem que ficar num pote fechado né, porque a acetona evapora rápido. Então olha só gente, eu passei essa mistura de 100ml né, de acetona, 100ml de detergente e uma colher do bicarbonato né, aparentemente o que é mais superficial ele tira, realmente ele tira, está aqui ó, mas isso aí com uma esponja simples eu acho que já sai também, esse aqui ó, nos cantos aqui estava bem preto né, deu para ver agora, até a claridade está atrapalhando, mas olha só, deu para ver o antes né, que estavam bem pretos esses dois aqui, aquela ponta ali também estava bem preto, ele saiu né, mas numa esponja simples com água e sabão, a gente também tira, só eu pensei que talvez isso aqui ó, essa parte onde tem essas, não sei se é a rachadura já do tempo da cadeira né, mas ali ó, não ficou assim tão 100% não, talvez o responsável seja a maresia né, ou eu sou muito relaxado e demoro para lavar, mas eu vou fazer agora um outro teste, vou borrifar, que boa, e aí vamos ver depois como é que fica, que boa, não, água sanitária né, bom, agora eu vou trabalhar com cloro, então pus as cadeiras para o lado de cá, olha como ela está escura escura aqui né, escura ali em cima ó, aqui em cima, e eu vou borrifar então cloro, água sanitária na verdade né, vamos ver como é que fica. Olha pessoal, acabei de borrifar, um pouco de que boa, olha como tá diferente, olha aqui como já fica diferente ó, tá vendo, chega a escorrer até uma água meio amarelada já, aí eu tô falando o nome né, água sanitária, cloro, eu falei que boa mesmo, porque é a marca que eu comprei, não tô fazendo propaganda, mas, é o que tá funcionando ó, olha aqui em cima ó, como já está limpando, aqui ó, aqui também, vamos ver como é que vai ficar, depois eu mostro, eu vou deixar agir aí por uns 15 minutos né, depois eu volto, passar uma mangueirada nela depois para ver como é que ficou. Ah, onde ficam essas cadeiras, ficam aqui com essa mesa ó, nessa área aberta, à noite, durante o dia também o vento traz um pouco de maresia né, e é onde acaba acontecendo isso. Às vezes o vento derruba as cadeiras, e é onde fica essa arranha ó, e fica essa parte preta aí ó, que aliás com aquela mistura inicial que eu fiz, até saiu, até saiu a sujeira, mas parece que mancha né, aqui ó, isso aqui, isso saiu realmente na outra, mas parece que umas manchas que ficam no plástico, não saíram, por isso que eu joguei aqui boa, e vou ver depois o resultado. Bom, eu deixei aqui boa, o cloro na verdade tá, que boa é marca né, que invasa, mas é cloro, então, e nem é puro né, eu deixei agindo por uns 5 minutos, olha aqui a diferença, gente, lembra daqui ó, como estava isso aqui ó, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, talvez até nem tenha saído, mas olha aí que diferença, e o que mais me preocupava aqui em cima né, nos arranhados, quando o vento joga essa cadeira para lá e para cá, olha só, aqui saiu tudo ó, olha a diferença, então eu penso, tô aqui imaginando que não sou um especialista né, mas eu tô imaginando que se a gente limpar apenas com água e sabão, água e detergente ou sabão, já dá uma limpeza boa, depois joga o cloro, e aqui ela é meio rebelde, então aqui ainda tá um pouquinho assim ó, talvez eu devesse ter deixado o cloro agir um pouco mais aqui, mas olha a diferença que já fez ó, uma diferença bem boa, a cadeira tá limpa mesmo, não quero aqui questionar o que eu vi na internet, até no próprio YouTube vídeos dizendo que limpa e tal, talvez limpa se não ficar tanto tempo, ou se não for marizia né, porque aqui a gente pega muita marizia aqui, agora ficou bom assim, ficou legal, só devo deixar passar mais um pouco aqui né, vou passar mais um pouquinho aqui e aqui, vou deixar agir um pouco mais, o que não tá do nosso agrado e vamos ver se depois eu limpo as outras duas e também aquela mesa ali da garagem, beleza pessoal, queiram bem que não custa nada, um abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser, se você gostou, quiser dar um like pra ajudar, quem sabe até se inscrever, a gente agradece também, beleza? Um abraço a todos. Bom... Antes do tchau pessoal, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui ó, o Ministério da Limpeza adverte tá, o cloro faz mal pras vistas e pras roupas também, se você for trabalhar com cloro, bota uma roupinha velha tá, não bota roupinha nova não, porque o cloro detona a roupa, cuide com os óleos e se possível trabalhe com a máscara né, pra não inalar o cheiro, que também não é agradável do cloro, beleza? Agora vou mostrar uma outra coisa pra vocês aqui. E essas duas aqui, eu vou fazer o seguinte, passar apenas o cloro, uma ideia da minha Rose, diz que, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, não é bem verdade tá, porque ela tem um metro e meio só. Ai capaz bobo! Não, não é um metro e meio né amor, um metro cinquenta e dois. E eu vou fazer um teste aqui, passar só aqui boa, só o cloro, pra ver como é que fica. Aqui estão as duas então, as duas primeiras né, não querendo desmerecer o trabalho de ninguém, não é isso gente, por favor não interpretem mal, mas é o seguinte, pra nossa região aqui, a nossa área onde pega bastante sereno com maresia, o processo aquele não funcionou, ficou bem melhor, um efeito mais agradável, vamos assim dizer né, e mais rápido também, foi com o cloro né, foi com o cloro, então o cloro é que deixou bem limpo. Não é que o cloro clareia a sujeira, não, porque elas já tinham sido lavadas antes né, o cloro realmente removeu, chega a escorrer a água suja, eu não filmei pra não ficar longo. Esse braço de cadeira aqui, que é uma que o vento carrega muito pra lá e pra cá, já carregou demais, arranhou, não saiu ainda como nós gostaríamos, mas numa próxima semana, daqui umas duas semanas já repito o processo com o cloro, e aí eu acredito que vai ficar bom. E eu já vou mostrar como é que ficaram as outras, onde a gente não passou nada, apenas joguei o cloro em cima. E aí, vocês conseguem identificar agora quais, quais são as duas primeiras cadeiras que eu fiz o trabalho com aquela limpeza do detergente, com, com o que mesmo né, eu esqueço o nome daquilo? Bicarbonato, detergente e acetona. Quais são as duas? É difícil identificar né. Então, deixa eu dizer pra vocês, essa aqui e aquela lá, são as que eu passei só cloro, nada mais, passei apenas o cloro e depois joguei água. E essas duas do meio, são as duas primeiras que eu fiz com aquele trabalho, com bicarbonato, coisa tal, coisa tal, quer ver? Olha aqui ó, lembra que eu falei que não saiu direito aqui ainda? aqui ó, aqui. Então, e então, essa daqui, mais essa outra, então agora essas duas são as que eu apenas passei aqui boa. Não, mas ela ficou amarelada. Lá, elas estão amareladas. Essas aqui, estão mais esbranquiçadas. Por quê? Bom, pode ser por causa do, do produto aquele né, Essa aqui foi cloro? Aquelas duas lá agora foram só cloro. Então, essas duas aqui estão mais brancas. Talvez por causa do bicarbonato, com acetona e tudo mais né. Mas igual, as quatro estão bem limpas. Então, é uma questão de tirar uma conclusão pra ver né. O que que a gente pode, qual produto usar, tá? Os dois produtos aí fica mais branco, eu acho. É, com a mistura dos produtos, com acetona e o bicarbonato, ela fica mais branca. A outra ainda fica meio amarelada. Beleza pessoal, agora sim, quero bem que não custa nada. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.